Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando ainda sobre equações irracionais. Segue o enunciado. Resolva a equação irracional abaixo considerando o conjunto universo igual aos reais. E me deu a equação 5 que multiplica raiz quadrada de 6 menos m mais 10m igual a 5 vezes m. Então, 5 que multiplica 6 menos m eu tenho que isolar. Então, é igual, vou passar o 10m para lá, é igual a 5m menos 10m. Olha, o primeiro passo é isolar a raiz. Então, tem aqui que 5 que multiplica 6 menos m é igual a 5 menos 10m menos 5m. Como que a multiplicação não altera nada se eu elevar ao quadrado, já vou elevar ao quadrado aqui. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 6 menos m ao quadrado, posso cortar, vai ficar o quê? 6 menos m. Isso é igual, menos 5 ao quadrado vai dar o quê? Mais 25m ao quadrado. Distributivo, 25 vezes 6, 150. 25 vezes menos m vai dar menos 25m, que é igual a 25m ao quadrado. Isolando todos os termos do primeiro membro, vou ter aqui 150 menos 25m, menos 25m ao quadrado é igual a zero. Para não deixar o coeficiente a negativo, vou multiplicar tudo por menos 1. Menos 25 vezes menos 1 vai dar mais 25m ao quadrado. Menos 25m vezes menos 1 vai dar mais 25m. Mais 150 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 150 é igual a zero. Vou simplificar. Dividir tudo por 25, trabalhar com números menores. 25m ao quadrado dividido por 25, m ao quadrado. 25m dividido por 25, m. Menos 150 dividido por 25 vai dar menos 6, igual a zero. Bom, temos aqui a equação do segundo grau. Achando delta. Delta é igual a p ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual. Quem é o b? 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a também é 1. Vezes o c. O c é menos 6? Menos 6. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, mais 24. Então, delta é igual a 1 mais 24, vai dar 25. Então, delta é igual a 25. Lembrando que básica é x é igual a menos o b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Como que a incógnita é o m, então, vou falar que m é igual a menos o b, o b é 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes o a. O a é 1. Então, 2 vezes 1. Então, m' menos 1, mais raiz quadrada de 25, que é 5. 2 vezes 1, 2. Então, m é igual a menos 1 mais 5, vai dar mais 4 sobre 2. Então, m é igual a 2. Então, m' menos 1, menos raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, 2. Então, m é igual a menos 1 menos 5, vai dar menos 6 sobre 2. Menos com mais vai dar menos, 6 por 2 vai dar 3. Então, m é igual a 2. e menos 3. Então, a solução da equação do segundo grau é 2 e menos 3. Isso não quer dizer que é a solução da equação irracional. Então, tem que fazer o quê? Uma verificação. Então, vamos lá. 5 que multiplica 6 menos o m, mais 10m igual a 5m. No lugar do m, vou colocar o 2. Então, lá, 5 vezes raiz quadrada de 6 menos 2, mais 10 vezes 2, é igual a 5 vezes 2. Então, 5 vezes raiz quadrada de 6 menos 2, 4. Mais 10 vezes 2, 20. 5 vezes 2, 10. Então, 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Mais 20, igual a 10. 5 vezes 2, 10. Mais 20, isso é igual a 10. Então, 10 mais 20, 30. 30 é igual a 10? Não, isso não existe, é falso. Então, 2 não pode ser a solução da equação irracional. Verificando o menos 3. 5 que multiplica 6 menos m, mais 10m, é igual a 5m. Então, 5 que multiplica 6 menos o m, que vale menos 3. Mais 10 vezes o m, que é menos 3. É igual a 5 vezes menos 3. Então, 5 que multiplica 6 menos com menos vai dar mais. Então, mais 3. Mais com menos é menos. 10 vezes 3, 30. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Então, 5 que multiplica raiz quadrada de 6 mais 3, 9. Menos 30 é igual a menos 15. 5 vezes 3, que é a raiz quadrada de 9. Menos 30 é igual a menos 15. 5 vezes 3, 15. Menos 30 é igual a menos 15. 15 menos 30 vai dar menos 15. Menos 15 é igual a menos 15? Isso é verdade. Então, menos 3 é solução da equação irracional. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí Obrigado.